Isso aqui é pedra, cálculo renal. Olha só, o tamanho. Isso aqui faz a pessoa sentir dores, como se fosse dores de parto. Isso aí é só com remédio caseiro. Isso aqui foi o remédio utilizado. Olha só, cavalinha, douradinha, caninha do brejo e quebra pedra. Aí essa receita já tem 15 anos que me passaram, ela já funcionou. Agora 15 anos depois também deu novo resultado. Aí toma uma colher de azeite pela manhã. Esse azeite faz com que a pedra fique mole e não machuque. De quando ela estiver saindo pelo canal. Aí você toma uma média de 2 litros desse chá, com essas ervas. Então é questão de, no máximo uma semana, a pedra vai ser expelida. Graças a Deus que a natureza tem tudo para nos proporcionar uma saúde melhor. Estou fazendo esse vídeo aqui só para não esquecer do nome das plantas. Da forma que se resolve essa situação. Olha só o tamanho do cálculo. Olha só o tamanho do cálculo que estava no zinho. e aí olha só o tamanho do cálculo.